Vamos buscar aqui os personagens. Eu vou pegar o Luffy. Lógico. Pegar o Ace. A propósito, se você observar embaixo dos personagens vai estar aparecendo esses detalhes aí. Ace, tipo equilibrado. Luffy, tipo velocidade do céu. Se é um personagem mais lento, mas com um golpe mais forte. Se é um personagem mais rápido, mas com um golpe mais fraco. Ou se ele é mediano. Em geral, o pessoal costuma preferir os personagens medianos como esse. Então aparece esse negócio aí, que aparece uma kumanomi e o negócio aqui. O Haki, aí no jogo, é utilizado para acertar usuários logias, só para constar. Quando eles ganham a defilologia deles. Se você estiver usando o Haki, você aparentemente pode acertar eles. Aqui o Ace não tem e o Luffy tem. Aparecendo o Cura é porque não tem. Se estiver aparecendo o Claro é porque tem. É só para aparecer que eu entendo um pouco do assunto. Bom, eu já tenho Frank aqui, tipo poder. Se eu queria mais lento, mas tem um ataque mais forte. Eu queria aqui tipo equilibrado. Então, bola. Vai sem ninguém mesmo. É aleatório mesmo. Poxa, jogar um jogo de luto para usar algum CNA é foda. O que você vai bater? Aí está os controles. Se você quiser, se você estiver vindo sair pelo YouTube, você pode pausar e ver os pontos de batalha. Eu já vi, então não preciso. Enfim, bora para a luta. Então… Ah, não deem! Carlos! Atualmente não é caralho! Vamos. Você está bem,鐘. Você pode ficar, Larry, siga, correlationsee, πε Para você estar direto para você, você enfrenta e HP. palabras, consciousness. Que nem um homem. e aí aquela cena de batalha a luta do Mortal Kombat e do Victory agora você vai explicar o conteúdo bacana nossa, eu não tenho pequenos que eu ia fazer aqui deixa eu ver o carro aqui é que eu to dando aqui o dash aqui pra olha, sente esse gelo aí, Rafa ele ta competindo na maldita vai pavão de gelo vai esse mete palme vai, não tem um vai, não tem dois dança, Rafa só que eu usei aquela de defesa, só para constar eu tenho um parecer aqui que entendo o assunto, acho que isso deixa mais legal o vídeo, sei lá, deixa o cara parecer um idiota, não sei aqui é a má fervente, mas eu não vou terminar, ok vou chamar o kill aqui para acabar, é, foi uma vez que eu to meio ruim porra, caralho, olha do show, porra falcão vermelho o outro o outro o outro Tchau, tchau! é uma boa cabeça aqui de ver que eu vou confiar isso aqui O Kong é a 4 especial. Vai lá. Só que não tem a mínima chance. Aí sim. Quem está acompanhando o anime atualmente deve estar entendendo o que ele está falando. Por que ele está falando isso. Não. Nocaute. O vitorioso foi decidido. Como falam lá no. 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 Naruto. O vitorioso foi decidido. É foda. Mais uma luta aí. Vamos fazer algumas lutas aqui. Vai lá. Ah. Apenas ação repetindo então. Eu acho que tem Capitão em direita que eu vou Vai Toma Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau.